Oi gente, tudo bem por aí? Por aqui nós estamos hoje com a física, escritora e comunicadora científica Alê Passini. Além do blog O Que Diz a Física, a Alê tem um canal de de mesmo nome no YouTube, em que ela fala sobre a Terra, sobre o espaço e sobre cultura. A Alê é mentora das Nações Unidas na rede hashtag Space for Women, que busca incentivar a participação feminina na indústria espacial. Ela vai falar sobre isso com a gente hoje. Olá! Tudo bem Alê? Tudo bem Bárbara, muito obrigada pelo convite. A gente tá muito feliz que você tá aqui com a gente hoje. É, acho que são várias as perguntas sobre essa carreira incrível que você construiu e sobre as propostas que você tem conduzido ao longo dos últimos anos, né? A gente começou falando, né, a questão da indústria espacial. Carreiras e profissões da indústria espacial, elas parecem uma coisa tão distante de nós, mas quais carreiras e profissões existem nessa área? É, isso é interessante porque muita gente quando pensa em espaço, pensa mais assim, astrônomo num telescópio gigante, bem longe do Brasil, né? Nem sabe que a gente tem os telescópios no Brasil também, né? Ou imagina, sei lá, um cientista maluco, né? Mas a bem da verdade é que a tecnologia espacial tá no nosso dia a dia, tá no seu telefone celular, né? Tá no GPS que você usa, qualquer sinal de satélite que vem é pra você, envolve, envolveu, né, toda essa tecnologia espacial, muitos profissionais da área. Então, eu gosto de citar, assim, carreiras que não são usuais, né? Eu sou física espacial, então eu trabalho fazendo pesquisa na área em torno da Terra, na física aqui do que a gente chama heliosfera, né? Que é tudo que acontece entre o Sol e a Terra aqui, e até em volta do sistema solar, me interessa, né? Eu tô olhando os processos físicos, mas tem trabalhadores nessa área que trabalham mais, assim, no desenvolvimento dessa tecnologia que vai pra satélite, por exemplo, na análise desses dados. Então, o pessoal da computação que trabalha com big data, né? Muito usado, mas se você pensar na parte de exploração espacial que agora tá em voga, né? E a gente tá aí com o projeto Artemis, que vai botar a primeira mulher na Lua em 2024, provavelmente, e depois a gente vai caminhar pra uma exploração de Marte, né? De mandando civilização pra lá, a gente vai precisar de todos os profissionais da Bem da Verdade, né? Isso envolve muita parte também da diplomacia internacional, né? Então, tem muitos advogados na área espacial hoje em dia, a gente precisa de médicos entendendo como que acontece, o que que acontece com a fisiologia, humana no espaço, né? Que acontece com o nosso DNA, com o nosso corpo. Tem pessoal, até pessoal, assim, de chefe, de cozinha e o pessoal da área alimentar que tem que desenvolver alimentos pra serem consumidos e preparados no espaço, né? Então, tem espaço pra todo mundo no espaço, essa é a bem da verdade. Tem uma área bem interessante que é a parte da arquitetura espacial também, que o pessoal vai desenvolver esses habitats, né? Fora da Terra. E tem o pessoal da geologia, né? O pessoal da mineralogia, estuda todas essas rochas aí e todos esses elementos aí de outros planetas e outros asteroides e Lua. Então, tem muita coisa pra fazer no espaço e que a gente precisa de trabalhadores de todas as áreas. É, a gente, você tá falando aí dessa vastidão que existe de possibilidades e essas crianças de hoje, né? Que vão crescer e já ir se preparando pra ocuparem essas funções, mas a gente tá vivendo um momento super delicado, né? De pandemia no mundo inteiro e isso tá impactando também na questão da educação das crianças e dos jovens. Como que, mesmo assim, a gente pode continuar a estimular as crianças e os jovens a descobrir a ciência? Ah, eu acho que agora, mais do que nunca, né? Eu acho que o espaço pode ter esse papel de manter as crianças engajadas numa leitura, num estudo, né? Porque elas estão, muitas vezes, sem orientação, porque não estão tendo mais o contato do dia a dia ali com os professores e os colegas dentro de sala de aula, né? Muitos do... A nossa realidade no Brasil é muito difícil, a gente não pode considerar que a gente tem uma inclusão digital em uma espera federal, né? Então, muitos alunos estão sem aula mesmo, faz já mais de um ano. Então, isso é muito difícil da gente conseguir suprir. Eu acho que o que a gente consegue fazer, sendo o espaço uma coisa muito inspiradora, né? E a gente conseguir olhar para o céu, de qualquer lugar que a gente esteja, dentro da nossa casa, né? A gente consegue tentar despertar esse interesse das crianças e tentar despertar a curiosidade pelos fenômenos espaciais, né? Que a gente vê um arco-íris aqui, uma nuvem mais rosa ali. Tudo isso puxa um gancho da área espacial para a gente explicar a atmosfera, nuvens, interação com o Sol, né? Isso sem falar da noite cheia de estrelas, né? Uma estrela cadente, a gente já explica um meteoro, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer dentro de casa, que eu acho que a gente deve fazer utilizando o céu como gancho para manter essas crianças inspiradas e engajadas em estudar, porque, óbvio, isso é mais focado na parte científica, né? Porque são estudos na área de ciências, de física, né? Astronomia. Mas, na verdade, isso puxa todas as outras questões, né? Você pode pedir para a criança escrever um poema sobre o que ela leu, né? Sobre o que ela viu, ler um livro sobre isso. Então, assim, você pode puxar a parte da química das estrelas. Então, na verdade, você consegue, com o espaço, puxar um gancho para todas as disciplinas, né? E talvez estimular e manter essa criança inspirada a continuar estudando, mesmo dentro dessas condições adversas que a gente está encarando hoje, né? As crianças, elas são curiosas por natureza, né? E a gente, sabendo levar, com certeza, os meus... Você tem, eu tenho filhos, nós temos crianças e fomos crianças, né? Os meus se encantam com as estrelas cadentes. E eu lembro de ser criança também, e de toda essa parte de literatura sobre fenômenos meteorológicos, como se formam os cúmulos nimbos. Conhecer o nosso sistema solar, eu lembro que era uma literatura que me acalmava quando eu ia, quando eu queria descansar. Olha que relaxante, né? E aí, não é? E a gente... E logo assim eu descobri o Philip K. Dick, que se tornou um dos meus autores favoritos na parte de ficção científica. Mas crescendo, né? Aquela curiosidade de descobrir e imaginar mundos possíveis, novos mundos, né? Na escola não era algo que era falado pra nós, né? A gente tinha... Nossa geração, principalmente, leu muito Manuel Bandeira, Cristiane F, foi marcante na nossa época, né? Mas essas carreiras, além da medicina convencional, engenharia civil, advocacia, essas possibilidades, elas não eram tão faladas, né? E aí você vem com uma série aí de livros, livros, que são as Girls in Space, né? Que você vai falar pra gente. E mostrando pras meninas que a ciência faz parte da vida e pode fazer parte da vida delas. Então eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre os seus livros e também como tem sido a recepção das meninas pra série e pra esse tipo de literatura. Ah, você tá falando aí? Eu tô pegando os livrinhos, que eu tô com eles aqui. Eu tenho três livros publicados da coleção Girls in Space, né? O primeiro é esse, a Luneta e a Isabela, eles são todos ilustrados. Eles têm essa personagem aqui, que é a doutora Lindy, que é inspirada numa cientista espacial de Ocelin Bell, que ela traz um pouco de informações adicionais nas histórias. E as histórias são sobre um grupo de amigas, né? E que elas vão, dependendo das aventuras e do livro, elas têm umidade crescente nas histórias. Aqui tá o grupinho das amigas. E cada criança dessa daqui foi inspirada numa criança real que passou pela minha vida e que ainda está na minha vida. Todas elas, na verdade. E elas vão aprendendo sobre o espaço e ciências da Terra, né? Ao longo da história. Mas não é um livro-texto, né? Então, é um livro que ele é feito pra, justamente, entregar um pouco de referência pras meninas olharem pra frente e verem uma cientista de verdade lá na frente. Então, óbvio, eu sou cientista, eu escrevi os livros, já é uma referência. Mas eu pedi também pra que amigas minhas, pesquisadoras, fizessem a abertura dos livros. Então, no primeiro livro, a doutora Adriana Valho, que é uma astrônoma brasileira maravilhosa. Ela conta como foi que ela se inspirou pelo espaço, né? E no segundo livro, é uma cientista da África do Sul, amiga minha, que conta a história dela. E aqui é o segundo livro. Que é esse daqui, mais voltado pro Sol e clima espacial. E o terceiro livro, o tema mais central, é sobre as descobertas científicas e a questão dos raios cósmicos. E esse livro aqui, quem fez a abertura, foi a doutora Georgia Denolfo, que é uma amiga minha maravilhosa, pesquisadora da NASA, aqui dos Estados Unidos. Então, assim, o livro, ele traz as histórias que são em torno das meninas, algumas informações científicas que elas vão descobrindo no meio da história. E, além disso, traz essas referências femininas na ciência, pra que as crianças tenham essa possibilidade de conhecer a vida de um cientista, entender o que a gente faz na verdade, né? Você disse bem, assim, na nossa época, a gente pouco via desses conteúdos, na verdade, na escola, né? Em geral, a gente via alguma coisa sobre o sistema solar, mas não era nada assim muito, era parecia uma coisa muito desconectada no nosso dia a dia, né? Hoje em dia, a novidade boa é que a nossa nova base curricular nacional, né? Que é a BNCC, ela inclui uma parte forte de eixo Terra e Universo, né? No ensino fundamental 2 e no ensino médio. Então, esses conteúdos, eles incluem também essa questão da tecnologia espacial, ele tem um foco maior nas interações do Sol da Terra, na questão atmosférica, então, a questão da circulação global atmosférica, então, tem um conteúdo agora muito mais, eu acho, pesado hoje em dia, é muito mais forte nesses tópicos, que eu acho que é muito capaz de inspirar as crianças, e uma coisa que a gente não teve na nossa época. Porém, uma das dificuldades que se tem hoje em dia é de que os professores dessas faixas, principalmente do fundamental, e os professores, eles vêm em geral da biologia, né? E nem todos tiveram um treinamento muito forte nesse eixo Terra e Universo. Então, uma das coisas que a gente fez com o livro, e dentro dessa abordagem aí do programa da ONU, do qual eu sou mentora, né? Do Space for Women, a gente usou o meu livro, o primeiro livro, para capacitar professores do Fundamental 2 a trazerem esses conteúdos de forma mais profunda, mais apaixonada, porque ainda, né, essa interação professor-aluno não tem nada que substitua isso, né? E quando a gente aprende um conteúdo novo, através de uma pessoa apaixonada por isso, com aquele brilho no olhar, eu acho que isso impacta muito mais a criança, e é muito mais provável que ela tenha um interesse contínuo a partir dali sobre esse tópico. Então, a nossa preocupação no ano passado, que foi o primeiro ano dessa pandemia, né? A gente teve um esforço grande aí, eu me juntei com duas amigas maravilhosas, a professora Rafa Lima, né? Do canal Mais Ciências, ela tem um canal bem legal no YouTube sobre ciências, e uma outra amiga minha, chamada Patrícia Cruz, que é uma astrofísica, e nós três desenvolvemos essa capacitação para professoras, a gente capacitou professoras do Brasil inteiro, e foi muito, muito especial para a gente, para a gente também conseguir conversar com os professores, assim, quais são as necessidades, o que de fato dá para a gente fazer dentro de sala de aula, e cada uma das professoras trouxe a sua realidade do seu município, né? Falando as dificuldades de engajar os alunos nesse momento de pandemia, o que que daria para fazer, todas desenvolveram planos de aula em torno do conteúdo, então, a gente vai publicar esses planos de aula num e-book, de forma pública e gratuita, para outros professores poderem usar. Então, isso é uma coisa que a gente conseguiu fazer para que a gente tenha essa multiplicação do impacto, né? Não tem como falar em impactar crianças e adolescentes nessas faixas escolares, na faixa etária escolar, sem falar de professor, porque a escola é esse ambiente de potência, né? É onde a gente consegue, a gente passa grande parte do tempo, e a gente potencializa os nossos interesses, de fato, em quanto a quem a gente é, né? Mas, de forma mais direta, uma coisa que eu tenho feito agora, que está rodando nesse momento, é um clube do livro. Então, eu criei, organizei, estou fazendo sozinha essa atividade, né? Também dentro desse projeto do Space for Women, estou com apoio institucional da Agência Espacial Brasileira, da AIB, e a gente está com um grupo de quase 100 meninas, todos os finais de semana a gente se encontra, elas leem alguns capítulos do livro, a gente discute na semana o que foi lido, eu trago a parte mais profunda dos conceitos científicos, né? Que foram abordados, então, as meninas estão super empolgadas, a gente fecha essa semana o primeiro livro e já começa o segundo livro daqui duas semanas. Então, isso tem sido, assim, os feedbacks que eu tenho recebido dos pais e das próprias meninas, assim, tem sido muito gratificante para mim, porque o meu intuito era trazer um conteúdo de qualidade que, de fato, engajasse essas meninas a permanecerem lendo, que foi isso que a gente conversou agora, mas também que tirasse um pouco a cabeça das nossas crianças, né? Desse momento tão pesado, que é tão triste, principalmente no Brasil, que a gente está vendo essa pandemia tão desproporcional e gigante e afetando todas as famílias. Então, as meninas têm tirado um pouco a cabeça desse sofrimento da realidade que a gente vive hoje e pondo um pouco a mente nas estrelas, né? E deixando a imaginação. Então, é um pouco de alívio também que a gente tem promovido, que eu acho que o espaço é muito, assim, importante para trazer esse alento para o nosso coração, para deixar a gente pensar um pouco além da nossa realidade ali, da nossa caixinha e expandir a mente, né? E os horizontes dessas meninas. Então, tem sido muito legal e os feedbacks dos pais têm sido incríveis também. Ai, que joia, Alê. O espaço lembra a gente da nossa pequenez também, né? A gente olha e percebe que vai tudo passar. É tudo muito mais antigo e ainda vai seguir além de nós, né? E aí Legenda Adriana Zanotto